Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com FactoryTown e vamos começar fazendo uma pequena correção aqui na minha fazendinha aqui. E eu acabei colocando para o lado errado aqui. Deixa eu começar só tirando este bloco aqui e este bloco aqui, porque o certo era estar um bloco acima esse daqui. Vamos só remover aqui. Não, errei. Aqui, vou movimentar. Ótimo. Agora do outro lado. Perfeito. Agora vamos fazer essa correção aqui, que é quanto à altura. Esses blocos aqui, beleza. Este aqui também. E aqui a altura é mais um. Mais um arco aqui, ó. Provavelmente este aqui vai ter que sair. O correto é esta altura aqui, ó. Ah, isso vai me atrapalhar mesmo? Então tá bom. O correto é esta altura aqui. Mesmo assim, está dando fora. O que está dando fora? Será que está um bloco mais baixo? A altura da cozinha está um bloco mais baixo? Será que é isso? Tem que tirar um aqui e um aqui. Ainda não dá. Tem que tirar mais um aqui, né? Deixa eu ver. Tira mais um. Não, também é uma coisa. Fica mais dois. Eita. E aqui o trigo consegue entrar? Quanto eu tenho aqui de trigo? Vou fazer um teste aqui. Aqui vai um agarrador. E aqui não vai entrar porque não tem espaço, né? Vamos só deletar este trigo aqui. É, ele não entra a esta altura. Caramba, será que eu errei a altura aqui, mano? Era um bloco para baixo, né? Acabei errando a altura aqui. Essa altura aqui está errada. O correto era aqui, ó. Porque senão eu vou perder o... É facinho de acertar. Lembrando que tudo isso aqui é só para a gente fazer a nossa... Nosso primeiro projeto aqui de layout de fazenda automática com produção... Daqui. Aí. Agora eu pego daqui para cá, copio... Puxo para cá. Vamos ver se vai dar certo agora. Para cá. Tem que passar por cima das casas. Senão não vai adiantar nada. Deixa eu ver. É, deu certo. Quero ver se eu vou conseguir construir alguma coisa aqui em cima. Opa. Aqui. Aqui. E aqui. Talvez dá para construir alguma coisa aqui em cima. Ah, dá. Então, beleza. Agora essa é a altura correta. Sai. Aí. Agora sim. Acima. Para lá. Aí. Beleza. Vamos ajeitando. Estamos ajeitando. Episódio é para isso. Para cá. Agora aqui. Punho de cereais. Fazer ração animal. Ok. Primeira parte concluída. Agora aqui. É o seguinte. Deixa eu ver. Eu quero subir mais uma vez. Deixa eu ver se eu consigo fazer igual fiz aquela hora aqui. Aí. Beleza. Dá certo. Eu quero trazer para cá. E aqui. E aqui. Mais um. Três. Três. Para produzir duas vezes. Quero que produza bastante. Vamos ver se nessa distância aqui dá. Para cá. Três. 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 Mais um. Aqui. Certo aqui? Porque eu quero puxar de lá de dentro Então aqui não tá certo não Eu tenho que puxar lá de dentro a parte do fertilizante Tenho que puxar o fertilizante daqui de dentro O fertilizante tem que subir pra cozinha Eu tô pretendendo fazer a cozinha aqui na parte de cima Deixa eu pensar Se eu subir aqui Três de altura Dois Três Um, dois Três E aqui eu subi Um, dois, três Quatro, cinco Um, dois, três Quatro, cinco Aí vamos ver se vai dar certo Ao contrário Eu sou burro Mas eu não queria que ficasse A descidinha Por que ficou a descidinha aqui? Ficou muito alto Tirar um aqui Deixa eu ver Aí, agora sim Agora dá pra puxar Vem pra cá Este vem pra cá Estou desenvolvendo layouts Daqui Eu tenho que ter agora um Um agarrador Deixa Pausar aqui Pra configurar ele pra Fertilizante 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 aqui Aqui Fertilizante também Este aqui vai abastecer Nossa cozinha Aí, beleza Ok, então Ah, já sei Este aqui tá errado Se eu colocar Então mais um aqui Eu deveria Puxar Deixa eu ver Tá, já sei Este recurso aqui Tá errado Remover recurso Esse aqui Porque aqui A altura correta Produção Deixa eu ver Querendo usar mais um moinho De cereal, né Se eu colocar aqui Eu posso pôr as cozinhas Na frente Então é um aqui Esse tá ficando legal Então aqui O terceiro ele completa Tá Aqui o terceiro Ele completa automático Ali O alicerce E aqui Ração animal Também Certo Essa alimentação animal Pode descer com calha Aí Tá ficando bom Só que eu quero fazer Mais um Sistema aqui de De alimentação Entrada de recursos É aqui a altura Não Vira aqui Deixa eu ver Até onde eu consigo Levar aqui A Descer pra cá Pra cá E depois virar E Dá certinho Certinho Remover aqui Peraí Deixa eu só Consegui Aqui Dois pra cá A altura que ficou Ficou certo Aqui Ficou certo Eu não consigo Vou trocar Isso aqui Por É Colocar o arco Aqui São quatro Né Não São três Peraí Não Não Vai deixar Eu mesmo Fazer isso É Tá baixo Mais um Mesmo De altura Aí E agora Aqui Pra cá Perfeito Perfeito Pra cá E daqui Pra cá Por que esse recurso Tá parado aqui Então aqui é Agarrador de novo Então aqui vai mais um agarrador Aqui Deleta Aqui São quatro De altura Três Quatro Tá lá Copia aqui E aqui Ótimo Travou Travou os recursos Ali Toda hora Acontece isso Certo Porque duas fazendas Consegue Cada fazenda Consegue alimentar De boa Dois moinhos De cereais Eu construí um desse aqui Para Não dá nem pra construir E aqui Para Não Aqui não para Eu quero um pouco Cozinha Tante gente parada Na verdade Tá entregando ali Tá bem triste Pessoal Vê o que eu posso entregar Aqui Tem maçã Aqui atrás Maçã é legal Pra gerar uma rendinha Mas eu acho que eu tenho mais Coz Tem mais maçã Aqui Vou dar essa aumentada Na felicidade Só para aumentar O nível da base Porque eu já tenho os recursos Só falta felicidade Olha o tanto de gente parada Vou deletar Que depois fica mais fácil De Movimentar Por enquanto Nesse episódio aqui A gente tá focado No Naquele layout Ali Ele vai gerar Bastante Moeda vermelha É É meu intuito Mas eu preciso da Cozinha Deixa eu ver aqui A maçã vai dar uma boa Vou remover esse recurso aqui As pedras aqui no caminho Fazer uma calha Vai entregar direto Direto no mercado Essas maçã O pessoal aqui Pra trabalhar E 20 né 6 7 8 9 10 13 14 15 17 7 É agora falta Outro tipo de recurso Para continuar aumentando Poderia entregar Aqui Poderia entregar Umas tábuas Entregar Se umas tábuas Aqui Já resolvia Pelo menos Só para eu Aumentar esse nível Ou então Tentar aumentar A produtividade Isso aqui né Que tá muito lento Fazer mais uma aqui Tivelo de pedra Tem bastante pedra aqui Então não tem problema Aumentar aqui a produtividade Tivelo de pedra E aumentar o caminho Aqui também né E se copiar Aí Consegui Mas tá difícil aqui Eu prefiro fazer A calha Depois só deletar Pronto E agora Eu só construo o caminho Faz um carrinho Agora BW Carrocinha Você vai entregar Também Mas consegue se bater Ainda né 19 20 Ótimo Só para Melhorar aqui Liberou Cozinha Beleza Agora dá para a gente Continuar aqui Deixa eles trabalhando lá Gerando moeda vermelha Tá bom Tem bastante gente Para fazer isso aí Agora aqui Vamos ver se eu posso Construir a cozinha né Ah Tem o material Beleza Uma cozinha Aqui Uma cozinha Aqui Certo Certo Aqui eu vou produzir Dois tipos de comida Só Tá Vai ser a carne E o frango Então aqui eu vou preparar A carne E aqui eu vou preparar O frango Cada uma vai Ser alimentada Um lado diferente Esse aqui Vou copiar Esse aqui Então aqui tem Três de altura né Um, dois, três Quatro Cinco Aqui eu já consigo alimentar Aqui Vamos ver É aqui mesmo É isso mesmo E aqui Vem daqui Mariana Mariana Certo Certo Aqui eu vou produzir Frango Já tá pra produzir frango E aqui eu vou produzir carne Já tá pra produzir carne Então deu certinho Então aqui eu faço A mesma coisa Desse lado Um Então três Quatro Cinco Aí beleza Corre a A esteira Tá lá embaixo Inverte o caminho Dela Posso Colocar A esteira Ali no lugar Certo Aí Inverte ela pra cá Inverte ela pra cá E pra cá E aqui eu tenho que colocar Dois Agarrador Um pra cá O agarrador ficou muito alto Ótimo Agora eu só tenho que fazer A ração chegar lá Fazer com calhas Uma descida Fazer com calhas Acho que agora eu já posso fazer Toda a parte do Terreno aqui Deve ter já o suficiente Pior que eu não tenho Porra Tô de sacanagem Comigo Onde é que eu mandei Armazenar Acabou Acabou o pasto Aqui Até tem aqui Desse lado Tomate Tudo mais Tá bom Aquela quantidade Que tem ali Já dá pra começar Plantar cereais Acho que isso aqui Já dá pra começar Só quero botar Pra funcionar Isso aqui Até o final Desse episódio Então agora Eu tenho que descer Calhas aqui Chegar aqui Pelo menos Três de altura Né Altura mínima Pra receber A mercadoria Acho que por aqui Dois Aqui Dois aqui Três de altura É aqui Dois Três Mais um Assim 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 não dá Certo Linha reta Pelo menos Aqui 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 É o começo É o começo Pra essa calha Descer pra lá Fazer um zigue-zague Maluco Aqui Será que o ideal Não era esteira Aqui também Do que calha Porque a esteira É mais fácil De do material Entrar o material Como eles estão Na mesma altura Aqui Uma esteira Seria de boa Deixa eu ver Já isso aqui Tá me atrapalhando Visualmente Vou colocar a esteira Pra cá Pra cá Esse lado Aqui é a mesma coisa Deira pra cá Deira pra cá Depois não esqueçam De deixar Suas opiniões Aí nos comentários Vocês fariam Algo diferente Do que eu tô Fazendo aqui Sempre bom Dividir conhecimento E E aqui Beleza Aqui eu já consigo Retirar o material Deixa eu ver Eu desceria ele Pra cá Até que altura Já que eu sou obrigado A fazer em linha reta Se não Não Deixa eu ver Aqui Eu consigo retirar Eu não tô conseguindo Visualumbrar Aqui uma maneira Besteira de Eu consegui fazer ele Descer pra cá E virar aqui Eu acho que se eu fizer Uma voltinha pra lá Consegui encaixar Ali dentro Vamos ver Vamos ver É um pra cá Tô fazendo besteira Já A altura aqui Um Dois Três Quatro É Quatro Se não fosse Certo? Só preciso fazer Entrar ali agora Eu já tinha feito Um layout Parecido com esse Tá? Mas Eu resolvi fazer Do zero Aqui na Na série Pra ver se faz Alguma coisa Um pouco melhor Dois Três Quatro Seis Se eu virar Pra cá Agora Acho que aqui Dá Pra eu fazer Certo Isso aqui Qualquer altura Aqui E aqui Dá certinho Só preciso Que esse bloco Aqui Seja Seja Reto E aqui E aqui Aí Não gruda Aqui Errei A perspectiva Que legal Você acha Tá no lugar Tá no lugar Certo Pra cá E Só copiar Aqui E colocar Se ele deixar Se ele deixar Se ele deixar Aqui Dá Aí Certo 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 E agora Se quiser É só deletar As partes Debaixo Aqui Tá no lugar Tá no lugar E aqui Só sai carne A carne Vai entrar Na cozinha Só que a cozinha Ainda tá Sem Combustível E agora Que entra É O que aconteceu Sério Peraí Vamos resolver Isso aí Agora O que aconteceu Aqui Pode ser aqui Que eu não deixo Aê Pô Combustível Sai no carne Ótimo Aqui Tem que tirar Esse bloco Aqui Sempre construa De cima Pra baixo Se você Construir De cima Pra baixo Não tem erro Cada um Vai Produzir Um pra um Aqui A quantidade De Aqui Tá parado Ah tá Porque tá Muito cheio Aqui Aumentar A produção Do pasto Consigo gastar O suficiente Pra liberar Aqui Esse caminho Aí Liberou Agora Que é só A questão De tempo Até Acertar Aqui A produção Eu já Preciso Tirar Logo Esse material Daqui De dentro Pra O Bloquear Tudo Aqui Vou Fazer De qualquer Maneira Aqui Só pra Levar Até O Mercado E aí Depois A gente Aí Mano Agora Sim Agora Sim E agora Do outro Lado A gente Faz A mesma Coisa Com Frango Tem que Copiar Aqui Um Dois Três Acho que Errada A Perspectiva Aqui Pra Cá Descidado Um Mais Aqui Certo Ah Dá certo Mesmo Da descida Encaixa Posso tirar Pra Depois Se eu Quiser Fazer Alguma Coisa Embaixo Produzindo Frango Começou Aumentar Aqui O Pasto Aqui No máximo E Combustível Entrando Frango Saindo E Faltou Só Pra A gente Finalizar O Vídeo Corra Por que Travou Aqui Ih Tô Entregando No lugar Errado Aí Agora sim Vai Entrar Moeda Vermelha Depois A gente Acerta Certinho Essa Distância Produção Aqui É Um Para Um Tá A Produção Porque Para Cada Frango Produzido Produz Um Fertilizante Também Então Precisa De Um Fertilizante Para Produzir Um Frango Então É Produção É Um Para Um Então É 100% Alto Suficiente Isso Aqui Só Preciso Plantar Mais Trigo Aqui Porque Acho Que Essa Quantidade De Trigo Aqui Não Vai Dar Conta Não Olha Lá Aí Vai Ficar Sempre Saindo Carne Frango Carne Frango Depois A gente Só Acerta Esse Detalhe Da Saída Aqui Mas Aí Ó Show De Bola Acho Que Valeu O Like Foi Só Acertar A parte De Baixo Aqui Colocar Mais Trigo Plantar Mais Trigo Porque Eu Acho Que Isso Aqui Não É O 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 Tá Faltando Trigo Aqui Pra Saída Aqui Das Fazendas Então A gente Se vê No Próximo Episódio Com Quem Sabe Mais Um Layout Maluco Valeu E Falou É Isso Aí Pessoal Se Você Curtiu Não Esquece De Deixar Aquele Like Se Ainda Não É Inscrito Inscreva Se No Canal Dá Aquela Balançada No Sino Para Ativar As Notificações E Compartilhe Nas Suas Redes Sociais Aquele Abraço E Até O Próximo Vídeo